E aí galerinha do canal Experiencialista, tudo beleza? Estamos aqui pra apresentar pra você essa lanterninha da Nightcore A lanterninha TIP SE É a lanterninha de 700 lumens Mas antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve lá Aproveita, curta e compartilha os nossos vídeos, beleza? E se você não nos segue no perfil do Instagram, siga lá Vou deixar aqui o link na descrição, beleza? Bom pessoal, essa lanterninha TIP SE na Nightcore de 700 lumens É uma lanterninha muito bacana, ela é muito pequena Você a esconde dentro de sua mão, na palma de sua mão Ela tem aproximadamente 5,5 cm de comprimento Por um mais ou menos, por um de largura Deixa eu pegar uma regra pra vocês e ver aqui mais ou menos Mais ou menos 5,5 cm por um É uma lanterninha que possui dois botões O botão Power e o botão Mode Para configurações É uma lanterninha, ela possui este clipezinho Que é removível E você consegue inverter o lado Você pode estar colocando na sua mochila mole No mole da sua mochila No seu boné, na sua camisa, na sua calça Onde você quiser Ou precisar fixar Logo aqui, atrás dele aqui Nós temos aqui o local onde fica o carregamento Que é a porta USB USB tipo C Então você consegue fazer o carregamento dele aqui Falando em carregamento Ele tem indicador de carga E de carregamento Primeiro no carregamento Ele fica vermelho Indica que ele está carregando E quando ele está totalmente carregado Ele fica verde Deixa eu demonstrar aqui com a Power Bank rapidinho Pra vocês verem Então, está carregando a cena luz vermelha Quando tiver carga completa Ele carrega Fica verde O bom dele é que você Qualquer atividade que você vá fazer De outdoor Seja lá Trilhas Acampamentos Você tem uma pequena lanterna De 700 lumens Muito potente Recarregável USB Que você pode estar recarregando Com Power Bank Com carregador solar Você no carro No próprio tomada do carro Então, é um equipamento Muito bacana Mais informações Sobre a questão Do indicador de carga Também É sobre esses led Ou seja Você vem aqui com a desligada E dá um clique No botão mod É um clique E ele vai piscar Quando ele pisca 3 vezes Essa luz vermelha Indica que ele está com a carga Acima de 50% Se ele piscar 2 vezes Significa que ele está Abaixo de 50% E quando você clica Com ela desligada E piscar só uma vez Significa que ele está Com a carga Acima de Abaixo de 10% Abaixo de 10% Uma característica importante Dela aqui Só para frisar Que você não vai encontrar Por aí Está vendo essa alcinha Dela aqui Essa alcinha metálica Ela suporta até 30kg Então você pode deixar Ela tranquilamente Pendurada Com seu chaveiro Que ela vai suportar Uma tensão De até 30kg Caso as pessoas Têm medo de deixar Pendurada Algum chaveiro Com medo De quebre O polinho Aqui ela tem Uma tensão De até 30kg Sobre as funcionalidades Dela Primeiro você mostra Como é que Ativa o modo Demo Ou o modo Deal Você pressiona os dois botões Ao mesmo tempo Vai tocar nos dois Então ativou O modo Deal Ou seja Se eu ligar aqui O botão Ela só vai desligar Se eu pressionar De novo Para desligar Se você quiser Voltar no modo Demo É o modo Indicado para EDC Para funcionamento Que você pode utilizar Rapidamente Então você vem aqui Pressionando de novo De um clique De LED Esse clique de LED Significa que Está ativado O modo demo Então Ela aqui Se eu deixar ligada Com 30 segundos Ela desliga Né Vamos agora A questão Das potências Né Ela tem 4 intensidades Né De um lume Né Com esse um lume Ela vai garantir Mais aproximadamente 50 horas De luz Né Contínua Né E uma distância De aproximadamente 4 metros Né Num ambiente Totalmente escuro Ela vai garantir Aí 4 metros Deixa eu reduzir Aqui a luz Liga para você Vê isso aqui Né Aqui tem um lume De potência Né Com 30 lumes Né É só apertar O botão Modo Novamente E ela vai para 30 lumes 30 lumes Ela vai garantir 8 horas De luz E vai mais ou menos A distância Até 18 metros Né Se eu clicar De novo O botão Modo Vai para 180 lumes Né E garante Aí Mais ou menos 1 hora e meia De luz Né Pronto Nessa Nessa Parte aqui Né Só vai até 180 Para atingir O turbo Né Os 700 lumes Né Você desliga E é só Pressionar O botão Modo Né Se eu pressionou O botão Modo É Deixa eu reduzir Aqui De novo Né Você vem aqui Na No botão Modo Né E Pressiona Pressionou Tá aí Os 700 lumes Né Lembrando que Com 700 lumes Ele só fica É Aproximamente 15 minutos É Funcionando Depois a descarrega Ela vai muito longe É muito forte Né É É Uma Lanterninha Né Que Que Possui Dois led Dois minis faróis Né Acoplado Né Então Dois faróis Que É Ilumina Muito Muito mesmo Né Ela possui Uma resistência A queda De aproximadamente Um metro de altura Já caiu De muito mais alto Da minha mão Né De muito mais alto E Não teve nada E também IP54 Né Ela é resistente A chuvisco Tal Né Já peguei chuva Com ela Mas Não teve nada Né Então pessoal É uma terra Que vale muito a pena Né Pra quem Gostou muito De camp Né É Esses acampamentos Aí Que vai passar O final de semana Que local Que não tem energia elétrica Né Então Qualquer atividade Autosol Desse tipo Ela vale muito A pena Porque Além de Você Ter equipamento Pequeno Né E muito leve Ela garante Muitas horas De luz E Uma luminosidade Muito Alta Sem falar Que o carregamento Você pode ser feito Por Qualquer powerbank Né Que vai servir Para qualquer equipamento Né Seu telefone Né Como também É A lanterninha Esse powerbank É micro Ela é muito pequena E ao lado Desse chaveirinho Fica parecendo gigante Pra você ver Como ele é pequeno Né Como também Aquelas placas solares Tem os painéis Tem os painéis Portáteis USB Né Que também Você pode usar Para carregar E pessoal Vale muito a pena Né O investimento Né Você pode estar Importando Desses sites Chineses Né Alexpress Né Por exemplo Que vai estar No preço mais em conta Beleza Qualquer dúvida E comentários Basta nos comentários Que depois eu respondo E aproveita Para se inscrever E compartilhar E curtir Beleza galera Valeu Até mais Tchau Tchau